Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, tá? Hoje eu vim trazer aqui uma novidade pra vocês que tá acontecendo lá na mídia indiana. Eu trouxe recentemente um vídeo falando que a nova Pulsar NS400 já tinha data de lançamento e essa data se mantém. A data não mexe, beleza? Só que agora, meus amigos, teve uma reviravolta bem interessante lá na Índia que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Que tá saindo nos portais indianos sobre uma nova expectativa de design e eu vou falar pra vocês o que os youtubers indianos já estão falando sobre essa nova moto da Bajaj que tá sendo muito aguardada lá na Índia e agora também levantaram novas informações sobre o que essa moto vai enfrentar e já está esperando por ela lá na Índia também que, pra mim, é assim, ó, quando eu vi eles falando isso, pra mim não foi muita novidade, não. Mas quando eu falar pra vocês, vocês vão entender o porquê, fechou? Lembrando que se você for fazer o seguro, faça o seguro pelo corretor Santana que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias e também, se você não quer pagar caro numa moto zero MaxMotos aqui na descrição, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? É nóis. Bom, vamos ver tudo o que tá acontecendo aqui. Eu vou começar a colocar aí na tela pra vocês as novas imagens que foram, que estão sendo veiculadas lá na Índia e como vocês podem ver, tudo que a gente esperava, né, tudo que a gente já estava levantando aqui como informações que poderia chegar do novo lançamento da Bajaj, que é a nova Pulsar parece que não será inspirado na linha NS e sim na linha N250 eu vou colocar aqui pra vocês a N250 é essa moto aí, ó, de topo na tela como vocês podem ver, é uma moto, né, que foi especulada pra vir pro Brasil só que agora ela recebeu uma nova atualização com suspensão invertida e teve mais algumas coisinhas lá que ela ganhou como um painel totalmente novo e agora também tá vindo com a ABS de duplo canal se eu não me engano, a outra versão não vinha com a ABS de duplo canal essa agora já tá vindo, o que vocês estão vendo aí, ela deu uma repaginadinha, né? Mas, meus amigos, depois das últimas informações que a mídia indiana levantou, né, os youtubers indianos parece que agora a história mudou saiu lá de uma fonte anônima lá na Índia, né, saiu só assim, ó, jogaram na internet lá uma fonte anônima que a nova Pulsar, é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, né vira e mexe, alguém solta alguma coisa, vaza, enfim mas lá na Índia saiu por uma fonte anônima que a nova Pulsar NS400 na verdade não será uma NS a NS é derivada da nossa Dominar 200 que nós já temos aqui no Brasil, a Dominar 200, né, com esse aspecto parece muito com a CB300 antiga da Honda, né, lembra bastante mas, mesmo que tem muitas tecnologias que não temos aqui nos modelos da Honda no Brasil ela lembra um pouco ali a CB300, né mas, pelo que tudo indica agora, que os indianos estão levantando lá não será nessa linha NS, e sim na linha N da 250 que eu acabei de mostrar pra vocês então, eu vou colocar na tela algumas renderizações que já tá circulando lá, os sites de portais de notícias indianos que a nova renderização dá e como vocês estão vendo na imagem, o design ficou muito interessante eu, sinceramente, aqui ficou mais bonito do que o outro, tá lembrando que isso aqui não é um design oficial da Bajaj é uma especulação da mídia indiana que depois dessa informação que saiu por lá que não será na plataforma NS, e sim na plataforma N400 então, será uma Pulsar N400, com aquela cara de robozão se você é uma divulgação Full LED com o novo painel que a linha N ganhou lá e como vocês estão vendo, será o modelo que vai ganhar muito mercado na Índia já estão especulando aí, que lá na Índia a espera tá tão absurda sobre essa moto, porque a Bajaj na Índia é muito famosa, né? Dominar 400 lá é um sucesso de vendas e essa Pulsar N400, que virá na Índia possivelmente depois dessa informação que vazou por uma fonte anônima lá os renderizadores, os designers já começaram a criar inúmeros designs dessa moto e como vocês estão vendo, agradou demais e eu gostei demais desse design do que do antigo vou colocar o antigo aí na tela pra vocês verem já fizeram até uma RS400 isso aí foi os designs da Índia que fizeram na época vou colocar também na tela pra vocês verem que a RS400 é uma versão carenada da Pulsar N400 e fizeram também da NS400, que eu já trouxe vídeos aqui pra vocês também só que agora a história mudou parece que agora virá na plataforma N a N também será toda ali com o chassi todo reformulado pelo que falaram lá na Índia será um chassi todo reformulado também vai ser na mesma base praticamente da NS200 só que muda algumas coisinhas da NS pra linha N então vai ser uma moto que a princípio a mídia tá especulando que chegará ainda mais barato do que a NS, a plataforma NS porque o chassi ele tem menos densidade, né menos densidade de ferro, segundo o que eles estão falando então ela virá um pouco mais leve então essa moto terá uma tecnologia absurda porque ela vai competir diretamente com a Apache RTR 310 então assim, tem que ser uma moto muito boa e tem que entregar muita coisa pra fazer sentido lá na Índia e aqui no Brasil vale lembrar que a TVS já tá mais do que confirmada e o ano que vem poderemos ver seus modelos aqui no Brasil porque já tem site aí da TVS aqui no Brasilzão quem garante que o ano que vem já não tá estralando alguns modelos desse aqui essa pulsar N400, né depois dessa última informação aí na mídia se realmente for chegar aqui no Brasil eu chuto que chegue em 2025 pra frente isso se chegar em 2025 porque agora já tá sendo cotado, né a N250, a N250 não a dominar 250 pra chegar aqui no Brasil vamos esperar pra ver como vai ser o desenrolar da carruagem porque eu fiquei muito animado com esse novo design e o porquê que fizeram esse novo design tá? comenta aqui embaixo o que você achou inscreva aqui no canal e compartilha pro seu amigo que tá ansioso pro crescimento da bajagem aqui no Brasil, beleza? é nóis! beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo fui!